Pessoal, essas aqui são as barras fixas. Elas são ideais para instalar em vãos de porta, batente e alguns corredores. Elas têm dois tamanhos. É bom se atentar sempre na hora de comprar para qual tamanho que você vai precisar. Tirar a medida aí do lugar que você está pensando em instalar e observar aqui o tamanho que ela vem. Aqui é fácil de ver. Essa aqui vai se adaptar para vão de 62 cm a 100 cm e a de baixo de 80 cm a 130 cm. Sempre respeitando o limite de 100 kg. Sem tranco, sem abusar do sistema. Vou abrir uma aqui e vamos ver o que vem dentro e como a gente faz a instalação. Já vem tudo aqui dentro, uma aula de instalação, parafuso. É a barra. Rosqueando aqui, ela vai abrindo. Então ela vem já na posição mais curta. Esses são os pads de borracha com esse kit completo aqui. Então vamos. São três parafusos para um desse e três parafusos para o outro. Essa estrutura a gente vai parafusar na parede. Então isso aqui vai ficar na parede e a tua barra vai encaixar aqui dentro. De forma que ela jamais vai cair para baixo. Porque ela vai estar parafusada por três parafusos. Adicionalmente, eu acho que você pode colocar também as duas coisas aqui. Então você vai ter, além disso aqui por fora, vai ter esse por dentro. E você vai ter em cada lado quatro parafusos segurando. Aí ele não vai cair de jeito nenhum se tiver bem parafusado. Então vamos ver a instalação sem isso aqui. Só com as borrachas. A barra é instalada. Tem que colocar os parafusos no negócio. Qual o meu conselho para a instalação dessa barra? Não deixe de instalar com isso aqui. Esses parafusos já vêm prontos para madeira. Então você já consegue parafusar no batente da porta. Aqui tem o manual e toda a explicação de como você vai parafusar. Só não pode esquecer de tirar as medidas para parafusar no lugar certo. Aqui ele realmente usa sempre os três. Essa combinação aqui vai ficar dessa maneira. Só isso aqui que vai trazer a segurança total para o seu exercício. Utilizando quatro parafusos de cada lado da barra. Esses aqui são os parafusos para madeira. Eles são bem mais curtinhos e não precisa de bucha. Então se for colocar no batente da porta, pode colocar esses mesmos que já vêm. Esse copinho aqui vai ter que ser preso na parede. Se você for fazer na parede, você vai precisar de parafusos com bucha. Qual o tamanho desse parafuso, Luiz? É bucha 6, né? Bucha 6 e o parafuso um pouco mais comprido. É diferente do parafuso para madeira, que é o que você vai pôr na porta. Aqui já foi tirado o prumo e o nível. E aí aqui você usa o próprio copinho para gabaritar e fazer as marcações. Então foi feito aqui. Foi colocado aqui. Feito a marca de onde serão os furos. Olha lá. Aí faz a furação, depois coloca aqui e parafusa. E aí encaixa a barra. Mesma coisa do outro lado. Ignore isso aqui que estava na posição errada. É essa posição aqui de cima. Fazer os furos e depois parafusar esse copinho metálico. Coloca a bucha. Aí está lá. Não esquecer do pininho central. Tudo junto lá. Olha como tem que ficar aqui. Mais aqui. Aqui vai manter essa borracha no lugar. Ela tem um buraco para encaixar aquele pino central. Vai recolher isso aqui girando, que lá dentro tem uma rosca. E encaixar aqui no buraco. Será que deu? Olha lá. O lado de lá já está encaixado. Agora tem que encaixar o de cá. Ainda não deu. Então eu vou segurar aqui e você gira ela inteira. Aí pelo meio. Rodando ali, está aumentando. Tem que ser para o outro lado. Para um lado ela vai diminuindo. Para o outro lado ela vai aumentando. Até a hora que entrou. 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 É só rodar. A gente vai ver que ela vai entrando aqui. Entrou. Dá a rochada final. E pronto. A barrinha está funcionando. Não tem nada embaixo, hein? Ó. 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 Um senhorzinho, hein? Ó. Ó.